Todo o material já está preparado na mesa, vocês todas com os FI's, tá? O próximo passo, a gente vai fazer a aplicação do injetado. Qual seria o injetado que a gente fez? A preparação do material foi com a seringa de 1ml, né, isso? Com a agulha ou 13x4,5 ou 13x30. Eu vou demonstrar aqui algumas agulhas que eu consegui, assim, de alguns colegas aqui que me receberam. E aí a gente vai fazer duas vias de administração. Quais são? A intradérmica, que seria aquela primeira coluna que eu mostrei pra vocês naquela tabela. E a subcutânea. Lembrando que na subcutânea nós vamos fazer o rodízio. O que seria o rodízio? Eu vou demonstrar aqui, eu vou, né, a Cátia vai aplicar em mim. O rodízio são os locais, a mudança dos locais de aplicação. Na insulina, nós não podemos fazer no mesmo local. A gente faz um dia no braço direito, outro dia no braço esquerdo, outro dia no flanco direito, outro dia no flanco esquerdo ou outro horário, não importa. É o que tá prescrito. Outro dia no baixo lateral, da coxa, que ela vai fazer em mim. Outro dia na região escapular, que é nas coxas. A maioria dos pacientes não aceita nas coxas. Mas você tem que saber aplicar. Porque no dia que precisar, você sabe. Não é que vai ser uma coisa comum, tá? Então, o próximo passo que é, eu tenho essa caixinha aqui amarela. Depois eu vou pegar uma nova pra mostrar pra vocês como é que monta. Essa caixinha amarela é o descartente. Aqui, na hora que eu for aplicar a injeção, do jeito que sai, se liga com a agulha, eu jogo aqui dentro. Mas o papel, o grau cirúrgico, o plástico, o algodão, a luva, eu não vou jogar aqui dentro. Porque esse resíduo, a gente não fala lixo. A gente fala resíduo. Hospital não é lixo. Não é jogar no lixo? Não, é o resíduo. Esse resíduo tem as divisões de resíduos. A, B, C, D e E. Esse daqui é o E. Ele é pago. Vem uma empresa, a escola tem o contrato da empresa. É obrigatório quando tem de ver mais, laboratório. Ter esse contrato com a empresa. É pago por peso. Então, se eu jogar aqui, algodão, luva, vai lá pra cima. Que são um pezinho desse a mais de cem reais, viu? Aí a empresa vem toda semana e recolhe esses resíduos. E vai fazer a incineração, tá? Dependendo do tipo de resíduo, vacina, quando se joga o frasco da vacina com o vírus vivo, não é incinerador. É feito uma esterilização antes, na autoclave, pra depois se incinerar, porque é queimar. Porque senão, pode ser que o microfone seja altamente resistente e aí, no caso, né, fica pior, né? Vá com o meio ambiente. E na fumaça dessa incineração, não se pode jogar assim o ar ambiente sem ter o filtro. Anda, tem o filtro lá em cima, que ainda filtra a fumaça, pra não guiar as impurezas do meio ambiente. Aí, essa ciência todinha lá em cima, não pesa um negócio desse aqui, certo? Aí, vamos ter consciência de só jogar a agulha. Então, tem cuidado, exemplo. Furei, funciona, furei minha coleguinha. Terminou? Tu não vai sair com a seringa assim, não. Com a agulha, não. Tirei aqui, né? Vai decidir, mesmo que eu vou fazer ali, aí, pum, fura a outra. Entendeu? Aí, como é assim, muita gente, e não tem assim, né? Enfim, tenta, olha primeiro, se dá pra passar. Entendeu? Se dá pra passar, você, nesse caso aqui, como é muita gente, o ideal é colocar pra baixo. Você pode fazer duas maneiras. Ou coloca pra baixo, licença, gente, licença, gente, joga assim. Ou você pode ir pra cima, licença, gente, aí você joga assim. Entendeu? Mas sem a tampa. Não pode colocar a tampa, vai jogar aqui. Furou a coleguinha, terminou pra baixo, vem aqui e joga. Licença. Ou pra cima, licença. Porque como é muita gente, vai ficar aqui, né? Um fuar. Enfim, vai ficar assim, bem complicado o negócio. Adrenalina vai lá pra cima, você vai tudo novo, vai, tem que ter atenção na agulha pra não furar a colega. Porque eles vão reparar a aula pra levar pra colega de São José. Entendeu? Então, pra não acontecer isso, vocês vão ver a atenção, né? É por isso que tem as monitoras, porque assim, o Cetésio, né, me deu essa oportunidade pra fazer as monitoras pra também me ajudar a ver a atenção com essas agulhas. A atenção com as agulhas pra se for no circular. Só lembrando que deve ser pra chegar no São José e voltar pra casa não, viu? Vai fazer o tratamento por um bom período de tempo, viu? Então, cuidado. Com atenção. Então, gente, obrigada aí, então vamos já começar. Tchau. 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 Tchau.